Música Lotada a reunião da comissão mista de deputados e de servidores da área agropecuária, cerca de 20 projetos da governadoria foram apreciados. A maioria recebeu pedido de vistas mais tempo para ser estudado. Mas a comissão aprovou o projeto do executivo que beneficia funcionários da agrodefesa e da EMATER. Agradeço muito a todos os deputados que confiam em mim e que sempre me respeitaram. E é assim que o trabalho fica bem feito. Você não tem que ficar discutindo coisa pessoal, discutir aquilo que está em matérias que é de interesse da população. É isso que nós fizemos aqui hoje, amanhã nós vamos reunir de novo, nós vamos fazer a mesma forma, nós precisamos mostrar para a sociedade que aqui em Goiás os deputados trabalham e trabalham com seriedade. Pelo menos nessa comissão eu faço isso com muita seriedade e com muita honestidade. Isso é obrigação nossa também. Agradeço muito a todos os deputados. 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 Obrigado.